No mundo destruído pela violência, surge um guerreiro solitário. Se alguém vai conseguir entrar lá, esse alguém é você. Um homem revoltado. Lutando para salvar o que gestou da humanidade. Mel Gibson, em sua mais emocionante aventura. Mad Max 2, em Cinema Especial. Nesta quarta, nove e meia da noite. A Globo 90 é nota 100.